E aí galera, tudo bem com vocês, Ivan aqui falando, bem-vindo ao canal do SoPC, estava bom como um bug ainda agora da tela aí, mas não há o que fazer, eu já vi assim mesmo, já desiste já, e obrigado a quem acompanha o nosso canal, aos inscritos e não inscritos, obrigado a todos, e para quem não é inscrito, dá aquela foto para a gente galera, se inscreve no canal, clicando no gostei, compartilhando o vídeo, vamos ver isso sempre até, todo mundo se inscrever e ajudar o canal, estou brincando, estou brincando, vou dar um beijão aqui com meu filho Carlos, chamo muito Carlos, filha da puta cachorrão, com minha filha Valentina, chamo muito gatinha, e agora como mido as improntas de energia emitidas por manifestaciones paranormais? com vocês, tá bom? Beijo, saudades, tá? Vem me visitar, senhora filha da puta. Vamos ver a situação dela, como é que está aqui, está na roça pelo jeito, essa Vamos pegar uma pinga aqui O que será esse sangue? Deixa eu engordar um aqui né galera É sangue aqui Esse aqui Estou nem cortando madeira para estar aqui do lado velho, é no jogo É só isso né Eu vou deixar ela aqui, é ver Só isso né Bom O que é o sangue? Eu vou deixar aqui Só isso né Bom O que é o sangue? O que é o sangue? Olhe Estou cortando madeira ai, não dá para ver mano Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Se tem alguma coisinha galera Vamos ver Vem Descobre uma coisa aqui da rosada ó Alguém Acontece as novas escolhas, vou começar a combinar dentro, vou entrar lá dentro, rapidinho, ah, eu já vim lá, beleza? Que ganas de captar as apariciones, deveríamos ir primeiro aqui, porque já sabe que se me dá, se me acabaram. Escribiste estas páginas en el lugar oscuro, así que, que hacen aqui? Creo que las escribí. Recuerdo escribir montones de páginas. Antes, al ocurrir esto, las páginas me las enviaban desde el lugar oscuro para ayudarme. Igual, esto es exactamente lo mismo. Eso es todo por ahora, señor Wake. Y agradezco su cooperación. Agradezco su cooperación. A la Luciana. Éном, se streamen. Fíjate, fechou. Beleza. Beleza galera, bora lá para... Par adrenalina. Para susto, para o cagace, para o medo. Susto já leve bastante, né? E acho que vocês também, com certeza, que vocês estiverem. Acompanhando esta Gameplay com fone de ouvido no máximo. Ou um headset no máximo. O que é bom! Vamos escutar todo áudio. Joga tudo no máximo galera. É pra não perder nenhum tipo de áudio no final do jogo E eu acho que é só ir embora mesmo É o quadrado que é... Valtteri? Acho que é Valtteri Não sei como é que fala Opa Se damos veracidade a esta página Tengo que ir a comprobar Hay que dar con la secta Cualquiera aqui pode ser miembro E esse tal Scratch Deixando a parte a caligrafía Se o que pone en esta página é certo Podría ser un avance Resolveríamos isto antes de que lleguen refuerzos Vale, pero recuerda lo que pasó con el salero A página me situava em uma caravana Em algum lugar de Valtteri Deberia perguntar Moça Local É o nome próximo do capítulo nosso Vamos jogar tudo no médio Queríamos jogar no outro Tem umas páginas no outro aqui Mas... Não é 100% que... Tem que ser tudo, né? Isto está aún más inundado É quase que a Valtteri E se o tendré que contar a Casey Eh... De que querías trabajar Cuando eras mía? Seguro que de estimador, no? Pois no pensaba en eso Pero... Quien del trabajo huye Su porvenir destruye Así que... Bueno... Al menos los pescadores apreciamos vuestro trabajo Seu trocho... Te importa echarme una mano? Ah... Yo superviso el trabajo Y... Y... Es... Super Super Nada, né? Super O jogo está... Está salvo sim Está salvo lá na casa dela Na casa dela Foi foda Beleza Aqui tem porra nenhuma Não A donde ha volado el tiempo? Ya no soy ni una sombra De lo que llegue a ser Capua Sin duda Watery Es pintoresco Buen dia Que? Seguro que tienen buen pescado La Especial La Especial La Especial La Especial La O que você está fazendo agora? Estou com você todo o tempo. Como se soltou do embarcadero? E isso que a amarré a consciência. Juro que esta barca tem vida própria. Olá, você tem um segundo? Ah, quanto tempo, senhorita Anderson. Ettore e Odin não estão aqui. Esos dois velhos labartos sempre andam em algum lugar. Não, não é isso. A verdade é que queria perguntar outra coisa. Poderia me dizer onde há caravanas por aqui? Sim, é o Camping de Caravanas de Watery Lighthouse. É de Ilmo Cosquela. Posé muitas coisas aqui. Onde está Ilmo? O vi com seu irmão onde o puente. Bom, o que antes era o puente. Você vive perto de aqui? Vivo em Bright Falls. Nos hemos visto antes. Sou o Sr. Bloom. Llámame Vladimir. Trabajo na residência. Cuido aos seus maiores. Hoje vamos de excursão. Música, sauna, diversão. Vou com eles no autobús. Nossos maiores se o merecem. Bonito o autobús, por certo. Obrigado. Já nos veremos. Votar ao alcalde Setter é votar por todos. Por Watery. O alcalde Setter fará cumplir a justiça. O alcalde Setter é votar por todos. Vamos lá, uma canção pegadiza. Perdona, você sabe onde... Está em pleno espetáculo. Será a primeira agente do FBI a quem manda encalhar? Isso. E aí 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 Descansa, amigo E aí 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 Vamos lá. E aí, um fracaso! A distorsionada música de carnaval! A distorsionada música de carnaval! Ele gritou! Cada vez aparecen más poseídos. Será esto la secta? La historia, quizá? O ambas cosas? E aí Deixou nada galera! Como sempre! A ver! Ai carai! Tchau! 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 Tá vendo, é só, galera, vocês na floresta, assim? Um bagulho louco, isso aqui, mano. Vai fora, rapaz. Nem o dinheiro do mundo ficaria num lugar assim, mano. Não, 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 não. E outra caja cerrada. Nossa, sabe o que o código muda? Nossa, sabe o que o código muda? Obrigado. 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 aqui o código é fácil, não é difícil que eu já passei já. Como eu falei, ainda perdemos aqui esse vídeo, então eu vou só chegar lá na frente para a gravação e emendar com o começo do outro vídeo lá, para a gente poder deixar praticamente uma hora de ver por aí. Eu nem me lembro se tem o primeiro vídeo, né, que eu vou emendar com esse, mas se eu seguir as flechas, ó, flecha, cinco, tem uma flecha, o dois tem duas flechas, e o três, três flechas, cinco, dois, sete. Isso não mudou, né? É isso. Aí você pega a besta. É uma besta mesmo. Nossa, o sangue, calma aí. Não, era um outro! Tá bom. Não vou colocar a besta lá, né, não. Não vou colocar a besta lá, né, não vou colocar o outro. Não vou colocar a besta lá, né. Não vou colocar o outro. Ele muda tudo aqui o negócio, mano. Puta que droga, mano. É assim, galera. No emulador, você pode escolher o controle de Play 4, né? Ou o controle de equivalência a 60. Passei nas configurações de emulação. Eu tava jogando na emulação... Eu jogo no controle de Play 4, com as configurações na emulação de equivalência a 60. Só que agora eu acabo colocando do... do Play 4 só pra... me nascar mesmo. Aí eu não consigo acessar o mapa, nem sei como é que eu vou acessar o mapa. E eu tô voltando, eu acho. Tô. Nem pra cá, essa porra. E o controle tá gravando o controle, ó. Tô correndo, tá parando. Puta que pariu, que porfaço. Não posso jogar gameplay agora. Nem tela. Nem. 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 Adem. O bom é que a arma da besta quando você dá o tiro, olha... Ela demora, mas a munição também não acaba. Ela tá chegando já onde é que era. Não tem problema não. Não tem problema. Esqueci, quase que eu dou tiro de novo. Aqui, aqui. Não sei galera. Vou tirar a arma pra ver. Não tem problema. Tá. Vamos conseguir essa soma em novo. Não, não tem problema. Vamos, salvar a droga. Muito bem. 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 Tchau, tchau. 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 Y otro cofre de la secta más. Tchau. 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 Só os copos listrados. Tchau. 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 Caralho, o tiro de revolver estoura mais, se der porrada não acontece nada, e olha os buracos que coisa do bagulho. Irmão, chega o momento que nós queríamos, que era até aqui, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço a todos, valeu! Tchau!